No nosso quadro Educação Financeira, nós vamos falar disso, como economizar no supermercado com ela, a Mônica. Mônica, seja bem-vinda ao Viver Bem. E aí, Mônica, qual é o primeiro passo para você economizar no supermercado? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre educação financeira. Bem, a gente tem muitos hábitos que acabam prejudicando o nosso orçamento doméstico por conta de gastos excessivos no supermercado. Então, hoje a gente vai falar de algumas dicas sobre como economizar no supermercado. Bem, a primeira delas, evite ir para o supermercado com fome. Porque quando a gente está com fome, você acaba querendo comprar tudo que vai satisfazer aquela sua fome. Nunca vá ao supermercado sem uma lista de compras. Antes de ir, olhe na dispensa o que você tem, o que você tem na geladeira, o que você vai realmente precisar. Para evitar que você compre aquela coisa que, às vezes, já tem no seu estoque. Evite levar o cartão de crédito para o supermercado. Leve somente o dinheiro que você pode gastar naquele dia, né? Para que você não compre coisas desnecessárias e fale assim, ah, eu vou pagar só mês que vem. Não faça da visita do supermercado um programa familiar, um passeio. E, principalmente, evite levar as crianças. Porque as crianças, elas não têm noção de consumo. Então, elas chegam lá, você acaba gastando mais com biscoitos, com balas, com coisas supérfluas e que, geralmente, são mais caras. Mônica, e qual é a melhor forma de programar as compras? Comprar todos os dias, igual muitas pessoas fazem? Comprar uma vez no mês ou a cada 15 dias? Qual é a melhor forma? Bem, o ideal é você comprar uma vez por semana ou a cada 15 dias para você saber o que, realmente, a sua família vai precisar. Porque, muitas vezes, quando a gente compra para o mês todo, acaba desperdiçando alguns alimentos, perdendo a validade. Então, quando a gente compra para o mês, os hortifrutis ou alguns alimentos perecíveis perdem a qualidade. E você acaba desperdiçando dinheiro jogando produtos fora. Lembre-se sempre de levar uma calculadora para que você possa controlar os gastos que você fez no supermercado. Porque a gente, às vezes, vai colocando as coisas dentro do carrinho e é R$2,00, R$3,00 e, na hora que vai pagar a conta, percebe que aquilo deu um valor estrondoso. Então, se você está levando a calculadora, você já tem noção de quanto você vai pagar. Sempre procure observar os folhetos ou as propagandas vinculadas na mídia. Existem muitas promoções de produtos que você pode estar economizando na compra deles. Geralmente, produtos da cesta básica, como o arroz, o feijão, o leite. Então, você observe a data de validade, porque, geralmente, esses produtos, quando entram em promoção, elas têm uma data de validade menor. Então, você observe, calcule o seu consumo e, dentro disso, você faça a compra para aproveitar aquela promoção. Então, na área de desperdiçar dinheiro, né? Comprar o que não precisa para casa, né? Isso. Hoje, o custo de vida está muito alto. Então, a gente tem que sempre priorizar a economia, porque esse recurso que você economizar vai servir para você, depois, utilizar em uma outra necessidade que a família tenha. E a questão de levar o filhinho para o supermercado, Mônica? Você sugere que deixe em casa? Como se deve fazer para as crianças não estourar o orçamento? As crianças, elas tendem a sempre dar aquele show no supermercado, né? Ah, eu quero um doce, eu quero uma bala. E aí, choram, caem no chão. E os pais, para poder atender as crianças, elas acabam comprando, para poder não passar vergonha no supermercado. Então, de preferência, deixe a criança em casa e vá às compras sozinhas. Então, essas foram as dicas do nosso quadro de estreia Educação Financeira. E semana que vem, tem mais com a Mônica. Nós iremos falar sobre ele, que costuma ser um vilão na vida das pessoas, o cartão de crédito, né Mônica? Isso mesmo. A gente vai dar dicas sobre como você economizar com o cartão de crédito e utilizar essa ferramenta, que às vezes pode ser boa, mas muitas vezes acaba sendo um vilão na vida da família.